Fala galera, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jailson Araújo, diretamente aqui da UTI Autonóvel trazendo mais informações para vocês, tirando dúvidas, questionamentos, o que você precisar, beleza? Mas você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, senta o dedo lá, inscreve-se no nosso canal deixa aquele like, que é para poder o YouTube saber que as nossas informações estão chegando até você e que é de utilidade, beleza? Hoje a gente está aqui trazendo uma nova novidade, mas eu vou postar para vocês pega a visão e vem com a gente! Então galera, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre combustível, beleza? Entrando aí nesse dilema e lembrando também a você que me pediu aí para postar um vídeo quais são os carros que mais frequentam a oficina, você que me pediu um vídeo falando sobre a questão de consumo de carros, qual carro devo comprar, qual não devo comprar não se preocupe que o vídeo está no forno e está saindo preparadíssimo para você mas voltando aquele teminha polêmico do combustível, que combustível devo usar, qual combustível que traz menos mal para o motor do meu carro a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre GNV, gás natural veicular que você deve estar se perguntando, devo usar, não devo usar, o que posso fazer, o que não posso então hoje a UTI automóvel vai mostrar para você realmente que há aí muitos disse e não me disse muita gente que pensa que entende do assunto, vai no YouTube, coloca um vídeo, coloca uma ideia alguém vai lá que não conhece, pega e sempre, sempre está tendo prejuízos está se prejudicando, prejudicando o bolso e prejudicando o motor do carro, tá? já teve um vídeo polêmico aí que a gente fez, que foi falando sobre diesel misturado com gasolina e aí tem um monte de gente dizendo que usa, beleza, só tem resposta a vocês usem, o carro é de vocês, beleza? as ideias a gente está passando porque a gente estuda e sabe o que está falando mas se você quiser colocar diesel com gasolina no seu carro, coloque mais na frente é o seu bolso que vai reclamar, beleza? hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GNV eu estou aqui com um Cruiser 2.0, motor Ecotec beleza? é um carro que tem um consumo alto, tá? e devido ao preço da gasolina hoje no Brasil o que é que acontece? as pessoas estão procurando meios para poder ter uma economia maior e poder estar andando com seus veículos e nós estamos aqui hoje com um Cruiser, uma máquina, tá? um carro da GM, muito bom porém é beberrão pra caramba e esse daqui é automático, bebe um pouquinho mais então o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte tá tendo aí também na internet mais uma polêmica o que é? as pessoas estão colocando aí um sistema de água pro carro andar se vocês acreditarem em Papai Noel se vocês acreditarem em... 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 mula sem cabeça em qualquer outra coisa dessa aí vocês acreditam que carro anda água, beleza? até hoje eu não vi um carro andando água que tenha durabilidade mais uma polêmica aí pra vocês, ok? ou você usa álcool ou você usa gasolina ou você coloca GNV, beleza? no seu carro então essa é a ideia pega a visão, vem com a gente cola aqui olha só vou mostrar pra vocês vocês podem olhar um motorzinho surrado tá? aqui é um motor que o cara anda pra caramba com esse carro já fizeram algumas manutenções aí em alguma oficina aqui na UTI a gente só fez a instalação do GNV, tá? tá aqui o redutor ressalva, tá? não é quinta geração que há a polêmica aí no mercado dos caras dizendo que só presta esses carros com quinta geração tá? terceira geração um kit com redutor válvula de abastecimento tá? o misturador saindo aqui no corpo TBI do carro vou deixar uma dica pra você amigo instalador quando você for pegar os pulsos desse carro não pega pulso nem do bico nem peça pega pulso da bobina porque nós temos aqui uma bobina única, tá? dividida aqui pros quatro cilindros então o pulso ele é mais fraco pega o pulso aqui, ó do sensor de fase do carro, tá? pra você poder ter um bom trabalho, tá? chega aqui dentro pra gente poder mostrar um pouquinho traz pra cá chega pra cá olha só nós estamos aqui no interno do cruzer, tá? estamos aqui no interno dele ligamos a chave, ó estamos aqui com uma chave TURY tá vendo aqui, ó? chavezinha comutadora do gás e gasolina é um carro automático, tá? vou fazer o funcionamento pra vocês agora aqui desse carro no gás, ó diretamente o carro funcionou dá nem pra você me escutar direito ó o rum, ó ó então pega a visão tá? a gente acabou de instalar gente vem pra cá vamos como tá aqui o carro pra gasolina ó o carro tá na gasolina tá funcionando voltamos pro gás olha só marcador de combustível então fica a dica aí pra vocês, tá? fica a dica pra vocês nada de colocar diesel misturado com gasolina nada de colocar carro movido a água tá? porque tem os seus males eu vou falar ainda aqui no vídeo mostrando pra vocês esses carros movidos a água aí quais são os prejuízos já vi até caminhão carreta todos os caras estão colocando aí mas olha só o prejuízo é inevitável pra vocês tá? não coloca não pensa no imediatismo agora pensa no que pode acontecer mais na frente coloca o GNV se tiver dúvida deixa nos comentários se for aqui da região do Segipe, Aracaju traz seu carro pra cá que ele só sai aqui assim e com a clientela satisfeita beleza? pega a visão e fica com a gente valeu! tchau! 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 tchau!